Oi, meus amigos, eu vim aqui fazer um apelo para a reflexão de vocês. O Portal Brasil 247 está fazendo um movimento de assinatura solidária. Eu acho que é importante a gente apoiar esse movimento, por uma razão muito simples. Nesse momento punitivo, em que só tem voz, principalmente na grande mídia, e tem voz e vez apenas o discurso punitivo, é importante que a gente tenha, não só esse Portal, mas especialmente esse, que garanta a liberdade de expressão, que garanta a possibilidade de uma discussão democrática, que faz com que a gente possa ter um acesso ao outro lado, muitas vezes, de uma verdade que vem encomendada. Então, eu acho que nós poderemos contribuir de alguma forma, não só fazendo a assinatura, mas divulgando, não só o Portal 247, mas divulgando a própria assinatura. Porque eu penso que nós vivemos um momento em que é necessário ter todo o espaço de voz democrática ocupado. Obrigado.